É real que objetos que sofreram malefícios possam interferir na vida das pessoas? E como saber que o objeto está sobre uma maldição? É possível que uma maldição pegue? Sim, é real que os objetos que sofreram malefícios podem interferir? Sim, é real. Você tem que ter cuidado. Infelizmente hoje até coisas que compramos em lojas se veram em rituais satânicos. É triste, mas tem várias empresas, algumas famosas, que submetem os seus produtos a rituais satânicos. E tem coisas mais simples, coisas que você compra de feira, às vezes bijuteria, anéis, coisas de pedras bonitas, que também você tem que ter algum cuidado. Infelizmente conheço alguns casos, por exemplo, uma jovem que num acampamento grande teve uma manifestação forte e um padre amigo meu estava lá, foi ter com ela, começaram rezando e Deus deu uma palavra de ciência para o padre e disse o anel que ela está usando é consagrado. E ele tirou o anel e o anel, ele dizia, era um anel muito bonito. E então, depois, esses objetos, o ideal é destruir com o fogo, se for possível. Às vezes são metais, são coisas que não dá para destruir com o fogo. Mas, obviamente, que o demônio consegue atacar-nos por meio dessas coisas materiais. Então, temos que ter prudência, cuidado, às vezes até objetos religiosos. Dois casos que eu vou dar um exemplo, um quadro de uma imagem de Nossa Senhora que, entre a imagem e a parte da madeira de trás, dentro tinha um malefício. Então, foi difícil perceber, naquela casa, de onde vinha o problema. Dentro de um quadro de Nossa Senhora. Outro caso, uma imagem de um santo, já não sei que santo, Santo Antônio, Santa Rita, que dentro da imagem tinha um furo embaixo, tinha uma tampa e dentro tinha um malefício. Então, até as coisas, o demônio é muito inteligente, usa coisas santas para jogar veneno. Por isso, é sempre importante pedir a um sacerdote para abençoar as coisas que usamos. Graças a Deus, aqui no Brasil, todo mundo pede. Mas, é importante, e é eficaz, e é eficaz. Às vezes, tem situações até estranhas. O padre dá uma bênção e a coisa quebra na hora. Outro exemplo que estou lembrando, um casal que foi de viagem e comprou, numa feira, umas máscaras de madeira que se usam em África. Comprou por motivos de decoração. Achou bonito, artesanato, e levou lá para a casa deles. Colocou na parede. Depois desse dia, começaram acontecendo muita coisa pesada, muita coisa estranha. E só se percebeu depois que era das máscaras. Queimou as máscaras. Volta a paz. Benção do padre. Portanto, temos que ter prudência. É um pouco como com os livros, com tudo. E, normalmente, praticamente 100%, os malefícios, as broxarias, sempre se usa uma base material para chegar à pessoa. Muitas vezes a comida, outras vezes a roupa, se usa muito a roupa, ou algo da pessoa. Um pouco de cabelo, um objeto pessoal. Então, é bom também ser prudente, não é estar suspeitando de todo mundo. Mas, às vezes, eu encontro muitas vezes as mesmas histórias. Eu digo, por exemplo, então, você faz quanto tempo que está mal? E a pessoa diz, faz seis meses, padre. E há seis meses aconteceu alguma coisa de especial na sua vida? Não. E eu digo, mas pense, na sua família aconteceu alguma coisa? Tudo normal. No seu trabalho? Ah, no meu trabalho só aconteceu uma coisa boa. Fui promovida. Foi promovida? E alguém ficou bravo com a sua promoção? É, eu percebi que teve lá outra colega minha que ficou um pouco zangada. Porque ela pensou que ela seria a promovida. Mas, no final, fui eu. E ela costuma dar coisas para você? É. Depois disso, ela, de fato, me deu um bolo. E me convidou para comer na casa dela. Mas, eu estava sempre tudo bem antes. Então, você vê que com muita frequência, depois você vai rezar nessas coisas, o demônio se manifesta, a pessoa vomita coisas que tinha comido. Então, infelizmente, temos que ser prudentes. Como saber que o objeto está sob uma maldição? Normalmente, pelos efeitos, como eu dizia na casa, né? Começa acontecendo coisas estranhas, barulhos na noite, luzes que ligam e desligam, coisas estranhas. Então, você vê, tem algo errado. Tem algo errado que não tinha antes. E é possível que uma maldição pegue? Depende. Também já falei que, se você vive na graça, se você recebe Jesus na comunhão, se confessa, reza, você está cheio de Deus. E por isso, as bruxarias, os malefícios, não pegam, não funcionam. Contei a história... Contei a história do satanista que se converteu com a moça, né? Que rezava o terço e ia na missa, e depois rezava o terço, no final do dia, outra vez. Então, um cristão que vive na graça, está mais que protegido. Então, não tem que ter medo. É o contrário. Quando um cristão, na graça de Deus, clama o poder de Deus, como fazemos aqui, imagine quem tem medo e quem foge. É o inimigo. No final, é ele que foge. Padre, livros, músicas e símbolos que usamos podem fazer com que os demônios nos possuam? Dizem que os demônios são mais fortes à noite, por períodos diferentes, e influenciam a força do mal. Então, livros, músicas e símbolos podem influenciar, podem abrir bechas para o demônio? Certamente. Muitas músicas hoje, infelizmente, lá em Portugal, se ouve muita música produzida nos Estados Unidos. Os jovens ouvem muita música produzida, e os cantores de música pop, não é só metal pesado, claramente satânico. Hoje, são músicas para os jovens de 12 anos, 13 anos. Tem muita mensagem pesada, e tem muita blasfêmia nas letras, e muitas invocações. Não sei se, cá no Brasil, não é muito, não sei se é tão conhecido como em Portugal, mas lá tem cantoras muito famosas, dessas mais pop, mais light, como Lady Gaga, Rihanna, e elas, os seus concertos, são rituais, em que matam animais e que têm sangue. São coisas pesadas, muito pesadas, e, portanto, com uma aparência de coisa boa, você está bebendo veneno. Estes são os que parecem inofensivos. Imagine os outros. Músicas mais pesadas, aqueles que são abertamente satânicas. Você pega a letra e você fica assustado. são invocações, maldições, umas a seguir as outras. Então, isso é um problema. E eu com os jovens, às vezes é difícil ajudá-los, porque eles dizem, pá, mas eu gosto da música, eu não quero a letra. Eu também, quando era mais novo, também tocava, tinha a minha banda, com os meus amigos, e tocavamos, e muitas músicas do mundo também, mas, quando eu comecei, quando caiu a ficha, quando eu vi que estas letras ofendem a Jesus, eu peguei os meus CDs e destruí, um a um. Porque você não pode dar uma coisa que ofenda a Jesus a outra pessoa. Não basta dizer, eu não quero ouvir mais. Eu não quero ouvir, nem ninguém vai ouvir isso, que isso ofende a Jesus. Com os livros, também tem muita coisa, eu às vezes gosto mais de falar das coisas mais, que tem uma aparência de bondade, porque o demônio é muito esperto. Diz lá na carta, penso que na carta, segundo aos Coríntios, que sempre se trans, se veste como anjo de luz. Se veste como anjo de luz. Então, tem muita coisa venenosa, mesmo, no fundo, a nova era. tem muitos livros que falam de anjos, até de Jesus, de paz, de amor, e que são venenosos, venenosos, venenosos. Coração na capa. Então, se você é católico, seja prudente, não seja em zeno, peça conselho para quem o pode guiar. Esse livro é bom, padre? Esse filme é bom, porque, às vezes, com boas intenções, acabamos bebendo veneno. Então, aqui é a virtude da prudência. E depois, se você quiser, tem tanto livro lindo, católico, para você ler, tem tanta vida de santo, tem tanta coisa maravilhosa, então, escolha bons livros. livros, músicas, símbolos, sim, também tem muitos símbolos que pegam moda, muitos, normalmente, quase todos ligados à questão da nova era. Então, tem que ter cuidado. Um cristão, tem que ter, como eu dizia, Rogerinha, discernimento, discernimento. Tudo me é permitido, mas, não tudo me convém. Olho, atento. E em relação, dizem que os demônios são mais fortes à noite, períodos diferentes influenciam a força do mal. eu diria que sim, que em geral, à noite, as pessoas são mais atacadas, tem vários casos que as pessoas se queixam que no momento de deitar, é um momento que são muito atacadas, e durante a noite também, às vezes, há horas concretas, fixas, sempre na mesma hora, mas, também tem muitas pessoas que são atacadas de dia, não é uma regra infalível, universal. varia. Normalmente, as pessoas são mais atacadas pelo demônio quando tentam se aproximar de coisas de Deus, coisas santas. Se você quer ir na missa, você se sente mal. Dor de cabeça, dor nas costas, né? Então, o demônio tenta nos desviar daquilo que nos aproxima de Deus. a a Legenda Adriana Zanotto